Estou aqui agradecendo a parceria que fizeram para entregar essa casa para muita gente, igual eu que moro na favela, no meio da parafrita, né? Morando num lugar que é meu mesmo e sabendo que eu não vou acordar, dizer que tem que trabalhar para arrumar o dia para pagar aluguel, né? O sonho da casa própria virou realidade para o Marconi com o conjunto Tancredo Neves 3. E toda essa felicidade vai chegar também para mais de 400 famílias Santistas nesse ano, com a entrega de quatro conjuntos habitacionais. Só neste primeiro semestre serão entregues as chaves de 248 apartamentos, que são dos conjuntos Santos R2 e R3, que ficam na Avenida Santista, no Morro Nova Sintra e vão atender famílias que perderam suas casas em deslizamentos de morros ou que moram em áreas de risco. E o Santos I, na Avenida São Francisco, região central, que vai contemplar as famílias que moram em Curtiços. E tem mais entregas em 2024. Até o final do ano, 152 famílias que vivem em área de risco socioambiental vão se mudar por conjunto Prainha 2, que fica na Rua Zeonor de Paiva Magalhães, no Bom Retiro. Essa é a primeira fase do empreendimento, que quando estiver pronto vai beneficiar 574 famílias. E com o Santos AD, no modelo Retrofit, que é uma adaptação de móvel comercial para residencial, 36 famílias vão ter um novo lá. Ele fica na Rua do Comércio, no centro. Nós temos, para 2025, a entrega de três grandes empreendimentos. Um na Zona Noroeste, que é o Prainha. A ideia é que a gente entregue 422 unidades. Nós temos no Jabaquara, outro empreendimento que está com as obras avançadas, que nós também vamos entregar em torno de 200 unidades. E nós temos também a Coab Santista atuando em Cubatão, numa antiqueira, onde a gente tem em torno de 150 unidades que serão entregues também no ano que vem. Então, a gente tem muita coisa acontecendo, muita obra sendo realizada e quem ganha é a população que vai receber moradia digna. Em 2023, ano passado, foram mais de 1.200 apartamentos entregues, nos conjuntos Santos Y Bananal, na Caneleira, Zona Noroeste, e o Tancredo Neves 3, que fica na Cidade Náutica, em São Vicente, e foi, inclusive, premiado como exemplo para o Brasil, pela Associação Brasileira de Coabs. Habitação, urbanização e inovação caminham juntas. Inédito no país, o projeto piloto do Parque Palafitas, no dique da Vila Gilda, Zona Noroeste, vai possibilitar a construção de 60 casas sustentáveis, com toda a infraestrutura para as famílias que já moram no local. As unidades vão contar com saneamento básico, dando qualidade de vida à população e possibilitando a recuperação ambiental daquela região. Santos também se destaca quando o assunto é lançamento imobiliário. Agora, com o boom também no centro histórico que passa por uma grande revitalização. Com a atualização da Lei de Uso e Ocupação de Solo, que permite a construção de prédios sem garagens, IPTU verde, incentivos fiscais e construtivos para prédios sustentáveis e inteligentes, a construção do Parque Valongo e a chegada do VLT, a região central está no foco dos construtores, como esse empreendimento que vai ser construído no Valongo e deve ficar pronto em 2027. Essa nova lei deu muita flexibilidade para que a gente pudesse criar e fazer realmente no centro uma coisa bacana. Serão seis torres com 1.088 apartamentos, nós vamos ter piscina infantil e adulto, nós vamos ter quadra poliesportiva, nós vamos ter churrasqueira. Embaixo desse condomínio, uma verdadeira cidade, são 52 estabelecimentos comerciais. Estamos aí com condições especialíssimas para funcionários públicos, temos aí uma condição de financiamento do sistema Minha Casa Minha Vida, fazendo com que a cidade de Santos, por um preço extremamente justo e bem mais acessível, possa novamente olhar o centro como sua área de habitação. Essa é Santos, uma cidade em plena construção, que cuida das pessoas e realiza sonhos.